CIDADES OCULTAS Sou o Don Wildman e este é o Coliseu em Roma, na Itália. Dois mil anos depois, uma das maiores arenas esportivas da história. Durante 400 anos, o Coliseu sediou os mais diversos eventos. Grandes encenações de batalhas navais, quando inundavam todo o lugar. Caçadas de animais selvagens com feras de todos os cantos do mundo. Execuções públicas e, é claro, o ponto alto de tudo, combate de gladiadores. Eles eram as celebridades da época, verdadeiras lendas, mas suas vidas não eram nada glamurosas. Tudo o que sabemos sobre gladiadores aconteceu aqui, na arena. Mas há um mundo oculto que poucos conhecem. Suas origens, seu cotidiano e suas histórias ficaram perdidas durante milhares de anos, sepultadas no subsolo. No auge, a antiga Roma se espalhava por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. E havia disputas de gladiadores em todos os cantos do Império, da Grã-Bretanha à Turquia. Para os guerreiros, os jogos significavam vida ou morte violenta, uma chance de conquistar a liberdade ou de permanecer presos à escravidão. Mas em nenhum lugar as apostas eram mais altas, nem os jogos maiores do que no Coliseu, o coração da antiga capital romana. O Coliseu, bem aqui atrás de mim, era o palco onde os gladiadores eram astros. Onde os romanos assistiam às lutas até a morte. Mas o espetáculo sangrento era, na verdade, o fim de uma longa jornada para muitos desses homens. Bem aqui, debaixo da rua, sob os meus pés, existe um túnel que leva os gladiadores à grande arena. Saindo daqui, um campo de treinamento, uma escola de gladiadores de elite, a maior do mundo romano, onde aprenderam a arte de matar e morrer. Em 1937, durante a construção da Via Labicana, operários encontraram as ruínas da Ludus Magnus, a mais famosa escola de gladiadores de Roma. Era um campo de treinamento para os melhores e mais fortes gladiadores do mundo. Como vai? Bem. É um prazer. Igualmente. Me encontrei com o perito em gladiadores Hendrick Day, que tem acesso às ruínas da Ludus Magnus. Ludus Magnus. O que significa? A grande escola de gladiadores. Então, aqui seria a primeira divisão dos gladiadores. Basicamente, era prático ter a escola perto do Coliseu, porque os gladiadores podiam ir direto dos alojamentos para o local da luta. Durante quase dois mil anos, este lugar ficou soterrado por séculos de sujeiras e destroços. Mas em 1937, operários encontraram a Ludus Magnus... Fantástico. Primeiro você. Muito obrigado. ...e arqueólogos tiveram de escavar quase 23 mil metros cúbicos de terra no centro da sexta maior cidade da Europa. Bom, o quanto disso aqui fazia parte da escola? Tudo isso. É uma estrutura com mais de 90 metros de comprimento e um pouquinho menos de largura. Quantas pessoas viviam e trabalhavam aqui? Ah, centenas, talvez milhares. A Ludus Magnus foi construída entre os anos de 81 e 96 da Era Cristã, durante o reinado do Imperador Domiciano. Era um modelo em escala do Coliseu, com pouco menos da metade do tamanho. Tinha três andares de altura. Os muros de leste a oeste tinham cerca de 90 metros de comprimento. E os muros de norte a sul eram um pouco menores. Tudo era revestido de mármore. O complexo incluía alojamentos para centenas de gladiadores, cozinha, instalações médicas e uma fábrica de armas. Com centenas dos guerreiros mais bem treinados do Império no local, a entrada ou saída era rigidamente controlada. Após a queda do Império Romano, toda a cidade de Roma foi abandonada. A escola foi saqueada e todo o mármore foi roubado. Ao longo dos séculos, a antiga cidade foi coberta por seis metros de entulho. Quando as ruínas da Ludus Magnus foram encontradas, boa parte da edificação havia desabado. Entretanto, algumas estruturas da maior escola de gladiadores de Roma continuam de pé. Uma hipótese, eu estou lutando contra Roma, sou feito prisioneiro. De repente me torno parte de um enorme sistema. Sou enviado a Roma. O que acontece comigo? Eles podiam tirar suas armas e mandá-lo ao Coliseu para ser executado por outro gladiador, para entreter o público. Se tivesse sorte e fosse um guerreiro muito capaz, poderia se tornar um gladiador profissional. Gladiadores vinham de todas as camadas sociais. Vários senadores lutaram como gladiadores, visando obter popularidade e respeito dos cidadãos. O imperador Cômodo chegou a treinar na Ludus Magnus para se tornar gladiador, mas foi assassinado na véspera da primeira luta. No entanto, a maioria dos gladiadores, como o lendário Espartaco, eram escravos e prisioneiros de guerra, escolhidos a dedo para os espectadores sedentos de sangue. Então era uma situação difícil. Ele ficava aqui até morrer ou lutar até conseguir a liberdade. Havia uma chance de conquistar fama, popularidade e fortuna. E se fossem escravos, podiam ganhar a liberdade. É isso aí. Gladiadores usavam as mais diferentes armas. Capacetes e escudos semelhantes aos usados por exércitos estrangeiros vencidos por Roma ao longo dos séculos. Em muitos casos, os estranhos capacetes e pesados escudos eram feitos para dificultar a luta para os gladiadores, não para protegê-los. Os romanos não tinham nenhum interesse em por um peso pesado contra outro. Era muito mais interessante por três homens pequenos lutando contra um bem grande. Algumas lutas eram chamadas de sem misericórdia, ou seja, até a morte. O Imperador Cláudio raramente poupava a vida de gladiadores que lutavam sem capacetes, porque ele gostava de ver seus rostos quando morriam. Mas se um gladiador morresse, seu agenciador recebia uma compensação de até 100 vezes o valor do combatente. Assim, muitas vezes eles eram poupados. Esses degraus são originais? São sim, são degraus originais que levam à arena. Sim. Bom, estou vendo o desenho circular, esse formato aqui, e ele continua debaixo da rua. Estou no meio da arena. Isso. Então estamos vendo uma versão em miniatura do que acontecia no Coliseu. Na arena, os gladiadores praticavam o uso de armas, força, resistência e habilidade. E embora nada os preparasse para o caos no Coliseu, o treinamento na Lúdus Magnus era a melhor chance de sobrevivência. Gladiadores eram basicamente prisioneiros nessas escolas. Do palco ensanguentado do Coliseu, através do túnel escuro que levava a seus minúsculos alojamentos, e do duro regime na Lúdus, esse era o mundo dos maiores atletas de Roma. Era um misto de campo de treinamento e presídio também. Até mesmo cidadãos livres escolhidos para serem gladiadores tinham de se comprometer por um certo número de anos. E antes desse período acabar, só havia um jeito de sair daqui. Esse jeito era saindo morro. A sombra da maior arena esportiva da história e sob o piso do maior campo de treinamento de gladiadores, a Lúdus Magnus, tivemos acesso às ruínas de uma estrutura abaixo da escola. Por meio de uma passagem pela rede de esgotos, vamos encontrar a entrada do antigo túnel dos gladiadores. Dá para descer ali? Eu acho que dá. Esta área pouco explorada era o piso térreo de uma antiga estrutura, construída 100 anos antes da Lúdus Magnus. Você já desceu aqui? Eu nunca. Isso é demais. E ela pode nos dar uma pista da localização do túnel perdido que levava gladiadores da Lúdus Magnus até o Coliseu. Olha só. É Roma. De que época é isso? O que temos aqui é o piso de uma casa do século I antes de Cristo. Então é antes do anfiteatro. 200 anos antes do anfiteatro que foi construído acima de nós. Segundo os registros romanos, o incêndio do ano de 64, provocado pelo imperador Nero, destruiu todas as casas nesta região. Olha só. Dá para descer? Agora, existe outro nível abaixo deste onde estamos. Segundo Hendrick, o túnel pertence a uma rede de esgotos ligada à casa. O esgoto ficava 2,5 metros abaixo da casa, localizada 3 metros abaixo da Lúdus Magnus. É possível que a entrada do túnel que levava ao Coliseu esteja em algum lugar deste esgoto. Nessas horas, nós temos que arregaçar as mangas. Este túnel é muito antigo e está cheio de água e lodo. Credo, que coisa mais nojenta. É. E a água está molhando os meus pés. Isso foi construído entre 200 antes de Cristo e 50 antes de Cristo. Embora o túnel ainda resista ao peso da rua acima, um desabamento impediu que continuássemos. Seria perigoso demais escavar. Nosso kit da SWAT. No entanto, podemos dar uma olhada nessa parte pouco conhecida de Roma para tentar ver o túnel perdido que leva ao Coliseu. Olha só isso. Todas essas pequenas lâmpadas são infravermelhas. Dá para ver na escuridão total. Este equipamento é usado pela SWAT. Estão vendo só? É isso mesmo, foco. É muito legal. É outra passagem. Diretamente abaixo da rua e na direção do Coliseu, havia uma entrada para outro túnel, mas os destroços nos impediram de continuar. isso me deixa louco. E por mais frustrante que seja, eu acho que qualquer arqueólogo diria para mim que seria uma estupidez eu passar por aqui e essa coisa cair. e todos falam como se construía bem no mundo antigo, que nada desabava. Bom, na verdade, eu acho que desaba sim. Se pudéssemos escavar isso aqui, iríamos achar o túnel, usado pelos gladiadores, para ir nessa direção até o Coliseu, um dos lugares mais famosos do mundo. Mas não dá para ir. Então, o mistério vai continuar. O mistério sobre as vidas dos maiores lutadores da antiguidade estão sepultados por todo o submundo de Roma, sobretudo sob as grandes arenas construídas para transformar esse esporte sangrento num espetáculo grandioso e bizarro. Aquele é o estádio olímpico onde joga o time do Roma. O jogo é daqui a pouco e o movimento já é bastante grande. Torcedores italianos são bem barulhentos e é uma tradição que remonta a dois mil anos. Mas na antiga Roma, a torcida não era para ver um gol, mas sim um massacre. Enquanto o público lá em cima curtia o espetáculo, o cenário abaixo do anfiteatro era bem diferente, com um pequeno exército de técnicos e ajudantes, todos trabalhando junto aos gladiadores, criminosos condenados e animais selvagens em seus momentos finais antes da morte. 240 quilômetros a sudeste de Roma e 50 quilômetros a oeste de Pompeia fica a cidade de Pozzuoli. Lá está uma das mais bem preservadas estruturas subterrâneas de um antigo anfiteatro romano. Eu me encontrei com Kate Parla, especialista no anfiteatro de Pozzuoli. A medida que os gladiadores ficavam mais populares, o espetáculo em torno deles ficava mais grandioso e bizarro. Abaixo dessa enorme arena, encontramos evidências de como os eventos eram organizados, os mecanismos complexos e sofisticados usados para promover as maiores lutas da Roma Antiga. Aqui nós temos uma grande estrutura, mas é metade do que era, né? Ah, sim, é só uma fração da altura original que devia chegar a 45 metros. Sei, é, comparado ao Coliseu de Roma, de que tamanho era? O Coliseu comportava entre 50 e 60 mil espectadores. A capacidade aqui era entre 30 e 40 mil. Como outras grandes arenas na antiga Roma, Pozzuoli foi construída tendo os jogos de gladiadores como objetivo. O próprio nome arena vem do termo em latim para areia, que era espalhada no chão para absorver o sangue dos lutadores. Olha isso. Estamos entrando no anfiteatro do jeito que os gladiadores faziam. Exato. Essa é uma das entradas monumentais. Estamos num extremo do eixo longitudinal dessa arena ilícita. Estamos no nível em palco. É um anfiteatro enorme. Caramba. Esses buracos que hoje estão cobertos por grades de ferro, na verdade, eram plataformas de madeira. Eram ossapões ligados à subestrutura do anfiteatro. Quer dizer, então, que lá embaixo ficam os bastidores? Tem dois andares e centenas de pessoas trabalhavam aí. Os outros gladiadores, animais selvagens e tudo mais? Então, aqui em cima, ficava a torcida se divertindo com o espetáculo e lá embaixo as pessoas se preparavam para morrer. Gladiadores de cidades pequenas do mundo romano eram trazidos para cá e obrigados a lutar por suas vidas neste palco surreal. Que incrível. Qual é a altura disso aqui? Uns seis metros, dois andares romanos. A arena fica em cima e esta é a passagem principal para tudo o que acontecia. Isso, e todo o cenário era puxado ou era levantado até a arena. Assim como o Coliseu em Roma e outras grandes arenas em todo o Império, havia aqui uma grande subestrutura. Ela possuía dois andares de altura e foi construída em torno de dois eixos cruzados. O eixo principal era usado para erguer grandes equipamentos e cenários para as caçadas de animais selvagens. Mais de vinte alçapões eram usados para introduzir gladiadores e animais no espetáculo. Centenas de trabalhadores operavam os mecanismos em meio ao rugido de leões. Se eu fosse um gladiador, meu lugar seria aqui. Ficaria esperando nesta loucura no escuro, ouvindo a multidão vibrando e esperando a minha entrada. Aqui embaixo é onde eu viveria e lá em cima é onde eu morreria. Muitas dessas câmaras eram usadas para guardar armas. Elas eram entregues aos gladiadores somente instantes antes da luta. Essa medida foi adotada depois que o mais famoso dos gladiadores iniciou uma revolta que abalou o império. Espartaco era um escravo tráceo que foi levado à escola de gladiadores em Cápua. Ele foi comprado em um mercado em Roma onde os donos das escolas procuravam os melhores espécimes. Reunindo um grupo de oitenta guerreiros, Espartaco escapou da escola de gladiadores em Cápua roubando facas da cozinha e uma carroça cheia de armas. Mais tarde chegou a formar um exército com mais de cento e vinte mil homens em sua maioria escravos. Durante dois anos ele derrotou todos que enfrentou. Até que seu exército foi superado pelas legiões romanas e Espartaco foi morto. Para punir os rebeldes o imperador ordenou que fossem empalados e dispostos ao longo da Via Ápia. Depois disso os governos romanos passaram a tratar suas máquinas de matar de um modo um pouco diferente. Os donos das escolas passaram a ter mais cuidado com a guarda e o treinamento dos gladiadores. Eles passaram a entregar as armas pouco antes de entrarem na arena em vez de fazerem isso nos alojamentos. Isso poderia levar ao fim do esporte de gladiadores? Absolutamente não. Seria como cancelar todos os jogos de futebol para sempre na Itália. Isso causaria uma revolução. É uma grande revolta. pior que a do Espartaco. Nos subterrâneos do anfiteatro de Pozzuoli ficavam os equipamentos ocultos que davam vida ao impressionante e bizarro espetáculo das lutas de gladiadores. De alçapões de onde gladiadores e animais selvagens surgiam para surpreender os inimigos a cenários elaborados que eram erguidos até o piso da arena. Essas áreas transformaram os jogos de gladiadores no maior e mais sangrento show da Terra. Estamos na parte inferior da estrutura e eles erguiam objetos enormes. Pessoas, animais, tudo até a arena lá em cima. Para isso, eles precisavam de um sistema de polias e elas estão por toda parte. A coisa era bem complexa. Não era uma coisa fácil. É incrível o que eles faziam por essa experiência bizarra. um dia no anfiteatro seguia uma agenda previsível de violência e sangue. De manhã, caça a animais. Depois, após o almoço e um pouco de vinho, vinham as execuções públicas e as lutas de gladiadores, normalmente até a morte. Para os homens que eram obrigados a levar essa vida, o espetáculo era aterrador. Mas, por mais elaborado que fosse o cenário, tudo se resumia a uma batalha sangrenta. Normalmente, havia 12 pares de gladiadores se enfrentando. Mas, em casos especiais, como na celebração de uma vitória militar, até 5 mil pares de gladiadores eram usados num evento que durava mais de quatro meses. Os gladiadores dos jogos criavam os espetáculos mais extravagantes para acompanhar as lutas de gladiadores. Muitos especialistas acreditavam que a exemplo do Coliseu, o anfiteatro era inundado para recriar batalhas navais. Uma pista para confirmar essa teoria pode ser encontrada em um túnel de difícil acesso no fim do eixo mais curto. Este é supostamente o túnel que encheria o anfiteatro de água para as batalhas navais. É muito legal. Estamos a uns nove metros abaixo de onde ficaria o público para ver os jogos de gladiadores. E vamos sair do estádio na direção das ruas da cidade. vejam só. É por ali. O túnel se divide e vai para lá. Vamos ver o que tem aqui. Estamos dentro de um aqueduto subterrâneo feito para levar uma grande quantidade de água a um anfiteatro com 30 mil pessoas. dá uma ideia de como o Império Romano era sofisticado na época. Eles não só operavam um império de enormes proporções, mas também entretinham enormemente seus cidadãos. Muito embora os jogos incluíssem batalhas navais, caças a animais selvagens e execuções, os gladiadores sempre foram os favoritos do público e os mais rentáveis. Eles tornavam muitos donos e agenciadores extremamente ricos. Assim, quando os gladiadores precisavam relaxar um pouco, tinham permissão especial para atravessar a cidade e ir até o Distrito da Luz Vermelha. Eu me encontrei com um morador local, Antimo de Domênico, que vive na cidade desde que nasceu. Rotsuoli, ou Puccioli, como era chamada na antiga Roma, está localizada nos Campos Flegrei, uma zona sismicamente ativa que inclui o Monte Vesúvio, responsável pela destruição de Pompeia, e fica literalmente à sombra do vulcão Sulfatara. Devido à movimentação constante do solo no local, as encostas começaram a desmoronar, mas a destruição sísmica também revelou grande parte de uma cidade soterrada, incluindo o antigo Distrito da Luz Vermelha de Puccioli. As ruínas da antiga cidade podem ser acessadas através da velha prefeitura. Entramos aqui? Sim, por aqui. Lá existe um bordel soterrado, onde os gladiadores encontravam um alívio temporário antes do destino fatal na arena. Então, entramos em um prédio lá em cima e andamos por uma rua romana lá em cima. Isso mesmo. Agora estamos embaixo da rua. Sim. E cada uma dessas é uma estrutura separada? Em 90 a 95% dos casos, essa era uma área em que os gladiadores e outras pessoas vinham e podiam fazer sexo com as mulheres dispostas a venderem os seus corpos. Entendi. É o Distrito da Luz Vermelha. Isso, exatamente. As ruínas de Rioniterra compreendem várias camadas de história ao longo de 500 anos. A primeira camada corresponde a um antigo bairro romano, incluindo ruas, lojas e casas. Esse bairro foi construído sobre uma antiga cisterna dos tempos gregos. Quando ocuparam a região, os romanos transformaram as cisternas em porões, incluindo o bordel. O bordel tem o tamanho de um quarteirão com cerca de 12 quartos. Após a queda de Roma e vários séculos de reconstruções, a cidade moderna foi erguida em cima de tudo, soterrando a antiga. Quer dizer, então, que era para cá que vinham os gladiadores? Sim, os gladiadores, é claro, também vinham aqui porque sempre eles corriam risco de morrer naquele dia ou no dia seguinte. E aí, pelo menos, eles podiam abraçar a mulher de que gostavam nesse lugar antes de eles se despedirem da vida. não sei, então, é um bordel soterrado. Com certeza. Mas não era uma coisa que se quisesse mostrar para o público em geral, né? Isso, ficava escondido para que nem todos soubessem o que acontecia. Bom, era uma boa prática comercial. Na antiga Roma, a prostituição era legalizada e as prostitutas tinham registro e pagavam impostos. Muitas eram escravas e as condições nos bordéis eram extremamente insalubres. Muitas pessoas morriam em locais como este em virtude das doenças. Mas isso não impedia que homens de todas as camadas sociais frequentassem esses locais. Os gladiadores também eram escravos, mas tinham um grande valor para seus agenciadores e recebiam autorização especial para satisfazer seus desejos. Em cada porta na entrada eram indicadas todas as posições que a mulher oferecia. Posições? Sim, posições amorosas. Posições sexuais? Posições sexuais, exato. Então era anunciado... Anunciado na parede. Se quiser, eu faço isso. Aí você poderia escolher entrar aqui em vez de outro lugar. Esse lugar era a Las Vegas da região. Então, o que acontecia em Puccioli ficava em Puccioli. Mas esse não era o único bordel da antiga Roma. Desenhos similares de posições sexuais foram encontrados nas ruínas de Pompeia. Outro quarto no extremo do bordel contém um desenho que, segundo o antimo, foi feito na época por uma prostituta. É uma propaganda anunciando que gladiadores estavam entre seus clientes mais satisfeitos. Bom, dá pra ver aqui. Tá bem fraco, mas tem um capacete de gladiador aqui. E mais à direita tem outro gladiador aqui. Dá pra imaginar que isso era um tipo de propaganda que elas faziam? Sim, isso mesmo. Ah, muito bem. Sim, eu tenho gladiadores entre os meus clientes. Parabéns, você está no mesmo lugar. Então, se eu fosse um sujeito comum andando por aqui tentando escolher uma prostituta, e eu visse que ela tinha recebido gladiadores aqui, eu pensaria essa mulher deve ser boa. É. É. Este é o circo máximo, famoso pelas corridas de bigas. Mesmo não tendo sido feito para isso, também sediava jogos de gladiadores. Numa época em que a revolta popular era uma ameaça constante, manter o cidadão romano feliz com o esporte sangrento era uma forma de autopreservação, de manter o poder. Era um velho truque do governo contra o próprio povo. Escavações recentes no centro de Roma revelam como isso era feito e como os cidadãos comuns usavam os espaços subterrâneos como um local de veneração em um antigo culto militarista. No centro da Roma moderna me encontrei com Patrícia Sfrigioti. Bom dia. Ela é uma arqueóloga que passou dez anos escavando as ruínas da Cripta Balbi, um antigo bairro romano em torno de um grande teatro com milhares de assentos. Isso. É uma amostra bem preservada da vida romana e uma pista para entendermos por que os jogos de gladiadores eram o passatempo favorito dos romanos. Estamos falando desse prédio e daquele ali. E esse prédio é uma embaixada hoje, né? Isso. É a Embaixada Brasileira para o Vaticano. Ah, entendi. O teatro foi construído em 13 a.C. por Lúcio Cornélio Balbo, assistente de Júlio César para celebrar uma grande vitória romana. Era o terceiro maior teatro de Roma. Mas após dois mil anos de construções e reconstruções, a Broadway da antiga Roma foi soterrada pela cidade moderna. Vamos entrar. Então, a escavação atual está sendo feita nessa parte? Isso. Essa é uma chance incrível. Se pensarmos bem, estamos no meio de uma escavação arqueológica. E o que eles fizeram? Cortaram uma seção transversal da história de Roma. Renascença, medieval, Roma antiga. Ali dá para pegar um ônibus na Roma moderna. Está tudo aqui. A Cripta Balbe A Cripta Balbe e as edificações no entorno foram descobertas no quintal de uma mansão medieval. Quando os arqueólogos começaram a escavar aqui em 1983, desenterraram uma grande parte da velha cidade. Na antiga Roma, esta área estava repleta de edifícios públicos, incluindo um centro de distribuição de trigo, onde os romanos podiam retirar trigo de graça uma vez por mês. Tudo fazia parte do plano imperial de manter os cidadãos sob controle, gordos e felizes. Os romanos tinham uma expressão interessante, panem et circensis, que significa pão e circo. Basicamente, davam comida e diversão à população. Com o aumento da violência no mundo romano, com guerras constantes e revoltas, a distribuição de comida e teatros como esse não mantinham mais a população feliz. Era preciso radicalizar o entretenimento com violência desmedida. Os jogos de gladiadores eram perfeitos para satisfazer a sede de sangue do público. Eles eram financiados por imperadores, senadores e romanos ricos que tentavam conquistar a simpatia do povo. O imperador César tinha tantos gladiadores que o Senado foi obrigado a limitar a quantia que cada pessoa podia gastar nos jogos, temendo que exércitos privados tão bem equipados pudessem provocar uma revolta. Segundo dizem, Nero era particularmente selvagem. Combinando o teatro clássico e o esporte sangrento, ele promovia espetáculos em que o personagem de uma tragédia grega era interpretado por um criminoso condenado. Quando chegava a hora do personagem morrer, um verdadeiro carrasco matava o criminoso no palco. mas enquanto alguns romanos iam ao coliseu para sua dose diária de violência, outros buscavam o culto religioso. Mais adiante, na escavação, à sombra do antigo teatro, foram encontradas evidências de uma sociedade secreta. No extremo sudeste do sítio de Criptabalbe, em frente ao teatro, ficava o santuário de um culto misterioso frequentado por guerreiros romanos. que lugar é este? Este era um santuário ao deus Mitra. Deus Mitra. Então, durante o século III, esse espaço atrás da Criptabalbe foi transformado num santuário dedicado a esse deus persa. E aqui, eles matavam o touro, que era um dos... Ah, sim. Então era feito um ritual de sacrifício. Isso, um sacrifício ritual. E eu acho que aquele buraco no chão devia ser a chamada Fosca Sanguinis, o local onde eles coletavam o sangue do touro sacrificado. Assim como muitas religiões exóticas na antiga Roma, o mitraísmo chegou com o retorno de soldados que haviam lutado no Oriente. O principal motivo era o fato de Mitra ser considerado um deus invencível. E essa ideia combinou com a ideia do soldado romano invencível. Compreende? Em virtude da devoção despertada entre os soldados, o culto alcançou camadas mais altas da sociedade, tornando-se popular entre senadores e até imperadores. Dizem que os imperadores, Nero e Cômodo, que sonhavam em ser gladiadores, eram adeptos do mitraísmo. A religião era tão aceita pela sociedade que quando o imperador Constantino adotou o cristianismo no século IV, incorporou à religião muitos símbolos e rituais do mitraísmo, inclusive tornando o dia 25 de dezembro aniversário de Mitras, a data de nascimento de Jesus. Esta era uma área de sacrifícios no interior do templo. E havia essas superfícies planas aqui onde os fiéis se reclinavam durante o ritual. O deus Mitras incutia em seus adoradores um sentimento de invencibilidade. E isso deveria ser muito atraente para os gladiadores, cuja existência era uma questão de vida ou morte. A origem dos jogos de gladiadores é realmente um mistério, enterrado sob milhares de anos de história. Mas sabemos que em Roma, a primeira luta entre gladiadores aconteceu há 2.300 anos bem neste lugar, que hoje é um estacionamento, naquela época um mercado de gado. Não era um grande evento esportivo e sim uma pequena cerimônia funerária. e para homenagear um morto, dois outros lutavam até a morte. E como uma cerimônia tão pequena tornou-se um grande espetáculo. E o que deixou o romano comum tão sedento por sangue? Para descobrir a origem dos jogos, fui me encontrar com o Sasuke Stevens, especialista em ritos funerários romanos na Via Ápia, a maior e mais importante estrada do mundo antigo. Foi nesse mesmo lugar que o exército romano exibiu os gladiadores mortos após a revolta liderada por Espartaco. Então essa é uma das estradas originais de Roma. Isso, é uma das principais artérias que ligava Roma ao sul. Na antiga Roma, a Via Ápia estava localizada além do Pomérium, a fronteira legal e espiritual que separava a cidade dos vivos da terra dos mortos. Em meio a revoltas, guerras e pragas constantes, o cidadão romano convivia diariamente com a morte e nada simbolizava melhor essa luta entre vida e morte do que as lutas dos gladiadores. Tem túmulos praticamente dos dois lados da estrada. Essa estrutura aqui é um túmulo? É. Então, centenas de milhares de pessoas estão sepultadas ao longo de toda a Via Ápia. Isso, exatamente. Saskia vai me levar até o columbário de um escravo romano que foi libertado e se tornou um cidadão proeminente. Um homem chamado Pomponius Hylas. Atualmente, a entrada para a sepultura fica em um parque municipal e poucos sabem que ela existe. Na superfície, não vemos nada. foi feita uma casinha para preservá-lo, mas lá embaixo há um túmulo magnífico. Por toda a parte fora dos limites da cidade existem túmulos, sepulturas e tudo mais. Muitos ficam na superfície. Nesse aqui é preciso descer. Muito bem. Vai na frente. Isso. Cuidado com os degraus. Não são usados há algum tempo. É bem fundo, hein? De que época estamos falando? Início do século I. Então, já faz dois mil anos vamos descer as sepulturas de antigos romanos. O que diz aí, Saskia? Fala dos possíveis donos do columbário. Temos Kinais, Pomponia Israeli e a esposa Pomponia Vitalinis. Nossa, que coisa mais incrível. A tumba foi escavada 12 metros abaixo da superfície, num solo mole vulcânico existente na região. Era uma sepultura comunal. Os donos escavavam novos nichos quando uma família comprava um túmulo para o ente querido, formando a cripta em forma de colmeia. Olha só. São dezenas e dezenas de pequenos nichos com... O que é isso? Cinzas dentro? É, são cinzas. A cremação romana era assim. Ainda existem vários fragmentos de ossos. Os romanos costumavam cremar os mortos, mas antes de pôr o corpo na pira funerária, eles realizavam ritos extravagantes para homenagear o falecido. Segundo Saskia, foram esses ritos que deram origem aos jogos de gladiadores. Eles chamavam de jogos funerários, sobretudo se fosse uma pessoa importante. Quanto maiores os jogos, maior a pessoa. Exatamente. E esses jogos incluíam lutas de gladiadores também? Isso, isso. O interessante sobre as lutas é que se tratava de vida e morte. Então, tem um cruzamento do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. É uma provocação, como chamar a morte para buscá-lo, mas você precisa lutar pela vida se quiser sobreviver. Então, você acha que isso mostra como essa cultura tinha a ciência da própria mortalidade? E por esse motivo, precisava ver isso ser praticado diante deles? É, pode ser, sim. Na forma de um jogo? É. Os gladiadores também eram sepultados de acordo com o status. O enterro dos mais importantes era pago por uma espécie de sindicato ao qual todos pertenciam. Outros eram simplesmente jogados no rio ou em uma cova comum com outros gladiadores. Isso era o que acontecia a alguém da classe média alta. Quem tinha status social, dinheiro, respeito, terminava aqui. E isso é bom. Mas se você fosse um senador ou um imperador, imagine, então, como seria. Haveria orações, celebrações, desfiles, haveria até jogos de gladiadores. Para os romanos, que tinham uma expectativa de vida de 25 anos, a morte estava em toda parte. Por isso, não surpreende que os violentos jogos de gladiadores tenham nascido de simples ritos funerários e se tornado o maior espetáculo do Império Romano. A última luta de gladiadores registrada na história ocorreu em 404 da Era Cristã. Entretanto, ao longo de 600 anos, os jogos de gladiadores foram o maior espetáculo de todo o Império Romano. Heróis ou páreas, senadores ou escravos, eles estão entre os mais celebrados atletas da história do mundo. E embora tenham ganhado fama, fortuna e liberdade nas grandes arenas de Roma, suas vidas privadas, suas verdadeiras histórias estão sepultadas na história, ocultas no subterrâneo.